Oi gente linda, bem-vinda aí a mais um episódio de The Sims 4, olha aqui a minha nossa barrigudinha favorita aqui ó, ainda tá de biquíni ainda, né? Olha isso, gente, vamos ligar aqui pro obstreta dela, como é obstreta? Acho que é assim que se chama, aqui ó, obstetra, ok, vamos ligar aqui, ela precisa ligar, né? Fazer uma consulta, a gente quer ter filho normal, não é cesárea, né? Vamos tentar ligar aí pra ela, opção de parto, escolha um método de parto certo pra você e seu bebê, pode ser uma tarefa assustadora, Existem tantas opções diferentes que pode ser difícil se perder no jargão médico e se confundir com inúmeras práticas de entrega, qual método você está considerando, deixa pra lá, máquina de cirurgia, parto natural, cesárea, parto insular, examinar a gravidez. Mas que parto natural, exames de gravidez, parto natural, tá? A gente quer, peraí, o parto natural é uma maneira menos tecnológica de dar à luz, deixando a natureza seguir o seu curso, você pode baixar, viajar para o hospital quando estiver no estágio inicial do trabalho de parto, o trabalho do parto precoce pode ser imprevisível. Vê outras opções, escolher essa opção. A gente quer essa opção, tá? Mas a gente quer também fazer exames, né? Deixa eu clicar aqui nela também, deixa eu ver aqui. Escolher o parto natural, você mudará de ideia, você pode ligar novamente. Ah, tá, caso a gente mude de ideia, a gente pode mudar aí e ter outros tipos, né? Outras opções aí, a gente pode mudar de opção se a gente quiser, mas a gente não quer, né? Eu quero aí pedir exames. Hum, ela alisou na barriguinha dela, olha isso, gente. Ah, muito bom. Ela alisou na barriguinha. Tem que também, ó, exames. Exames com cuidado excepcional em uma jornada rumo à maternidade. Voltar, vamos lá, voltar para o menu principal. Vamos lá. Vamos fazer o exame? Ai, vamos lá. Caraca, chegamos aqui, tá cheio de médico aqui, eu tô com a roupa já de coisa, a gente vai fazer exame? E se precisa fazer isso tudo, tá? Deixa eles rolar aí. Bora, gente, que tá chovendo. Vamos lá. Galera, não esquece de deixar o like aí no vídeo, viu? Já deixa aí logo. Vamos aqui, falar aqui, né? Eu acho, com assistente. Tem alguma coisa aqui, ela tem que chamar, falar com alguém? Limpar, ela tá indo limpar. Preciso ver aqui como é que eu vejo aqui, eu tenho que falar com algum assistente, relacionamento, gravidez, perguntar o nome favorito para o bebê. Não, não tem nada aqui. Ó, aqui tem fazer exame de sangue, deitar, fazer exame de sangue. Ó, e eu escolho? Eu queria ver, fazer ultrassom, essas coisas. Aqui, ok. Não, não fazer ultrassom, não. Fazer exame de sangue. O Dilo? Vamos aqui, o Dilo. Exame de sangue. Deixa eu esperar o doutor Dilo aí. Você pode fazer exame também? Vai fazer exame também de sangue, você? Fazer também exame de sangue, aproveita que ela tá aqui, mas faz também. Pode tirar, não. O que a gente faz para tirar a ultrassom do bebê? Tá tudo feito. Pera aí, recebemos seus resultados amanhã. Ah, amanhã. Ah, mas vamos fazer outros também, a que tá aqui, ó. Ah, deite-se em leito de exame. Então é isso, ó. Só para fazer exame, eu queria fazer ultrassom. Tá fora. Finalizar teste de rasteira. Olha, a gente pode descobrir o sexo do bebê, do 200, pedir o nome preferido do bebê, por gênero masculino, e buscar comida favorita, e tá amarrado. E a aula de maternidade, olha, tem mais o que que é? Pensamento sobre, pensamento sobre personalidade expressa, e para aula de parto, pensamento sobre ter filho. Ai, tem um monte de coisa aqui. Eu queria para tirar, descobrir o sexo do bebê. Não, a gente vai, vocês querem, deixa nos comentários se vocês querem descobrir o sexo do bebê. Mas eu não sei se, quando esse vídeo sair, né, se ela já não teve o bebê. E buscar a comida desejada, vai. Pega a comida que você gosta. Olha lá. Hum, que bonita ela. Ela vai buscar a comida que ela gosta. Ah, de se comer morango. Oh, vai menina, né? Eu vou ficar comendo. Ele tem morango aqui com ele. Dá um pouco de morango. Ele tá cheio de morango. Ela tem morango com ela? Não, ela deu pra ele os morangos. Pô, dá aí um pouco pra ela de morango. É dela. Pega a comida favorita. Tá, vamos mandar ela ir pra casa. Né? Você também, meu filho? Pra casa? Aqui no... No... Coisa do hospital? Vem pra casa. Bora, Sofia. Vai pra casa, minha filha. Vai pra casa. Casa, casa. Bora, gente. Levanta e vai pra casa. Não dá. Ah, vamos fazer um lookzinho de gravidez pra Sofia. Esse look aqui mesmo que ela tá vestindo. Tá? Vamos botar um lookzinho de gravidez nela. Deixa eu botar aqui no... No personalizado. Tá? Eu quero um... Eu quero que a barriga dela fique de fora, sabe? Se tiver um vestidinho também, bem bonitinho, ó. Gostinho. Esse aqui. É esse aqui. Esse é longo. Não, esse não gostei. Não. Mais ou menos. Só porque a barriga dela é pequenininha, né? Da Sofia. É preto. Ah... Esse aqui até que não é ruim. Ah... Mas é esse que eu prefiro... Ah... De barriguinha de fora, sabe? Então, dá pra ver melhor. Ó... Não, esse não. Pode esse aqui. Deixa eu ver. Ó, essa aqui. Assim, não. Não. Sofia tá com corpo musculoso. Por quê? Ai, Sofia. Hum... Não gosto de corpo musculoso, não. Ah... Não gosto. Dá um pouquinho de corpo aqui. Gosto de corpo musculoso. Ó, essa aqui. Tirar esse chapéu. Que linda. Tô linda. Mas eu não queria, assim, muito. Deixa eu ver. Ai, ai. E da barriguinha mais de fora. Ixi. Ficou bugado com a barriga dela. Olha, esse aqui. Ai, eu adorei essa saia preta. E aquela outra lá que eu tava vestida. Ah. Olha essa aqui também. Caraca, amei essa aqui, ó. Gostei. Combinou até com a brusa. Deixa eu trocar o cabelinho dela. E botar cabelo personalizado. Tá com tanto cabelo bonito aqui. Olha esse. Não vou botar esse não. Vou botar esse aqui, que ela tá usando já. Ó. Tá usando ele. Vários dele. Olha que legal. Ai, tá muito linda. Tá muito linda, Sophie. Muito linda. Pronto. Gostei dessa roupinha com a bota. Ficou legal. Né? Tá muito da hora. Ah. Pronto, ó. Fiz esse lookinho aqui. Hum. Tá? Ó, ela fica na fazenda. Aí tem esse aqui. Oxente, mudou aquele outro look? Ah, esse. E esse aqui, ó. Tem esse. Ai, que muito lindo. Aí tem esse último aqui, ó. De cabelo solto. Hum. Esse aqui também. Com ela de cabelo solto. Aí eu deixei assim também. Tá muito bonitinho esse look. Deixa eu ver se é esse aqui. Tá. Uma roupa que deixe a barriguinha dela disponível. Ah. Ah. Não. Não. Olha que bonitinha essa calça. É assim, mas... Vou botar aquele outro mesmo lá, que a gente tava usando. Que elas tão bonitinhas, shortinhas. Essa brusinha tá tão bonitinha nela. É isso. É esse mesmo que vai ser. Esse conjuntinho aqui. Biquíni. Eu até troquei os biquíni dela, que eu não gostava daqueles biquíni antes. Aí eu botei esse aqui. Aham. Mode, tá? Então, quando eu salvar ela, você sabe que muitas roupas, cabelo aqui, talvez ela saia careca aí pra vocês. Tá entendendo? Pelada. Aí você troca as roupas, né? Tipo, no rosto dela eu não tô usando nada de mod, tá? O rosto dela tá todo do jogo mesmo. Aí já... Os cabelos e roupas já estão começando a colocar mod. Mas o rostinho dela, não, tá? O rostinho dela ainda tá... Eu não botei nada de mod no rosto dela, não. Aí ela chegou. E aí? Você aprendeu alguma coisa? O que é que tá escrito aqui? Segundo semestre. Domínio. Aprendendo coisas importantes. Nossa, cuidar de um bebê é muito difícil. Não importa se você já fez isso antes ou não. A informação facilmente se torna opressora. Sofia está assim. Concentrando muito para tentar observar tudo. Olha, ele chegou. Já vou mandar ela pra fazer outras coisas também sobre a gravidez. É bem ela já indo, né? Melhorando aí o negócio de mãe. Pra ela poder cuidar bem, né? Do filho dela. Cuidar bem do filho dela, né? Ir pra maternidade. Fazer... Ai. Pra aula de parto. Agora ela vai pra aula de parto. Vou lá pra aula de parto agora, Sofia. Sobre parto, é. Eu tava pensando. Se eu controlar essa moça aqui, já que ela mora aqui com a gente, eu deveria, tipo... Colocar ela na família, já que ela mora aqui com a gente, né? Nada melhor do que colocar ela na família e colocar ela pra cuidar das coisas, será? Hum... Tava pensando. Já que ela trabalha aqui, coloca ela na família. Aí ela pode também ajudar aqui na fazenda. Tem muita coisa. Né? Ela já mora aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma opção aqui de você colocar na família. Deixa eu ver aqui. Acrescentar a família aqui. Eu posso tirar depois. Deixa eu ver se eu acrescentar a família. Ela vai continuar trabalhando. Aqui. Deixa eu ver. Pronto. Acrescentei ela na família. Mas ela continua sendo a nossa mordomo, tá? Mas a gente consegue aí. Ela tem 10 de culinária, 10 de comédia. 10 de culinária, 6 de jardinário, gomê, 7. Piano, 7. Violino, violão. Caraca, ela é boa, hein? Isso. Aí com ela fazendo isso... Como assim? O que você tá fazendo aqui, mordomo? Ah, e se eu acrescentar ela à família, ela para de ser mordomo. Ah. Ah, e aí esse cara voltou para ficar no lugar dela. Eu não quero ele. Estava aí antes. Hum... Deixa eu tirar ela da família. E agora se eu tirar, sair... Pô, deveria ter salvo antes de fazer isso, né? Porque já tem um tempo que eu não salvo o jogo. Cacilde. Agora. Deixa eu tirar ela da família. Qual é o trabalho dela? Pô, ela ficou sem trabalho agora, né? Porque eu tirei ela da função dela. Acho que eu vou ter que voltar, gente. Pô, eu tinha feito muito... Será que eu vou ter que voltar e fazer as coisas que eu tinha feito antes? Eu não tô conseguindo remover ela da família, sabe? Não tô conseguindo achar a opção aqui de remover ela da família. Tô vendo a opção aqui de matar, né? Coração partido. Do afogamento, caralho. Mas eu não tô vendo a opção de tirar ela da família. Não tô vendo a opção de remover ela da família. Eu já tinha visto essa opção aqui antes, mas eu não sei porquê que eu não tô vendo mais. Eu não tô enxergando. Ai, que raiva. Acho que ela... Aqui na família ela vai continuar sem mordomo, entendeu? Mas já que ela não é, pra mim não interessa. Remover todos os sentimentos. Pra mim não interessa, já que ela não vai continuar sendo mordomo. É, eu vou ter que voltar aqui pra... Tem que refazer vários passos. Tomara que eu não volte lá pro negócio do... Gente, eu não salvei hoje. Ai, meu Deus. Não salvei. É, galera. Não deu jeito. Eu tive que fazer tudo de volta lá. E a Sofia, ela tá doendo. Olha o que apareceu no corpo da Sofia. Eu tô indignada. Eu botei aquela... Como que fala? O mordomo lá pra... Fica na família. E eu não tinha salvo o jogo, meu. Não salvei o jogo. Ainda... Oxe. Lua de mel. Nada disso. Só o casamento que salvou. O resto, depois do casamento, nada foi salvo. Perdi todos aqueles negócios. Eu tinha... Sabe? Ela tinha pego novos traços, novas habilidades. Eu perdi tudo. Tudo, 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 tudo. Até... Aí eu não fui, né? Eu não fiz lua de mel. Eles... Ela engravidou aqui mesmo, em casa. Não teve lua de mel dessa vez. E agora, olha só como é que ela tá, gente. Olha o corpo da Sofia. Olha o corpo dela. O que que é isso? Eu vou ter que levar ela pro médico. Meu Deus amado. O que que ela tem? E ela tá grávida, né? Meu Jesus. E ela tá grávida. Ligar para pedir. Ligar para agência de adoção. Ligar para transação de rancho. Agência de rancho. Contra lá. Mas eu já cancelei a jardinagem. Eu já cancelei a jardinagem. Tá aqui de novo. É. Eu acho que eu vou ter que ir pro médico fazer... É. Como é que eu faço pra ir pro médico? Porque ela tá toda com esse negocinho aí. E como é que eu sei, hein? Tipo, abre o guarda-chuva. Ela tá... Ativa a atração. Gente, eu não tô entendendo não. Por que que ela tá assim? Saúde. Estátua de saúde. E ao médico. Estátua de saúde da Sofia. E ao médico, Sofia. Brashu e Narva. Eu não sei. O que tá acontecendo com ela. Ela tá pesquisando um negócio aqui. Eu vou cancelar esses outros pra ir pro médico. Meu Deus, ela tá grávida, gente. Que ela tá toda... Tadinha. Vai, Sofia. Vai, Sofia. Termina isso aí, Sofia. Vai lá, Sofia. O médico vê o que que é isso. Será que eu vou ter que ir junto com ela? Meu Deus. O que que é isso no corpo dela, gente? Essas marcas. Ela precisa ir pro médico. Pro médico. Sofia está tentando não ficar muito envergonhada enquanto ela visita o... Ela tá visitando o ginecologista? Oxi. Eu achei que ela ia pro médico de coisa. Não, meu. Eu tô com medo. Eu tô com medo de dar remédio pra ela. Porque ela tá grávida, né? Eu não sei. Eu tô com medo de dar remédio pra ela. Eu mando ela ir pro médico. Ela fala pro ginecologista. Oh, meu Deus do céu. Eu quase pra ela voltar, né? Sofia foi enganchada com clamídia. O que é clamídia? O que é clamídia? Eu vou pesquisar. O que que é isso? Eu não sei o que que é isso. É uma doença venérea? Vixe. Eu vou ler aqui, ó. É uma... Clamídia é uma infecção sexualmente transmissível. Que na maioria das vezes causa infecção nos órgãos genitais. Mas pode afetar também a garganta. Caraca. Ela só fez isso com eles. Então, se ela tá com isso, ele também tá, né? Gente! Como assim, jogo? Que coisa é essa? Joguei esse. E como é que é o tratamento disso? E ela que tá grávida? Meu Deus do céu. Como é que ela... Gente, eles dois nunca fez nada com outras pessoas? Só foi... Só entre eles dois mesmo? Ai, jogo bugado, hein? Isso só pode ser um bug. Não é possível. Como é que ele transmite alguma coisa pra ela? Se ele nunca fez nada com outras... Com outros sim. Só com ela? Puxa! E olha aqui no negócio dele aqui de amizade, ó. Olha aqui. Ele não tem nem amigos, gente. Olha. A Sofia e o pessoal que trabalha aqui. O Palhares. Ele não tem nem amigos. Isso é bug do jogo. Sofia tomou medicamento. Ok. Ela tomou medicamento. É... Ele tem que ir no médico também pra ver depois. Se ele tem também, porque se ela tem, ele tem que ter, né? Se ela tem, ele tem que ter. Oxente. Coisa. Caraca. Aqui fala que essa doença não é muito, né? É... Conhecida no Brasil, assim, né? E ela acontece mais com pessoas na faixa etária de 15 a 24 anos. Tá? Ela afeta... Ela pode afetar homens e mulheres com vida sexual ativa, tá? Afeta órgãos genitais, mas também pode afetar também a garganta e os olhos. Pode afetar os olhos e a garganta. Olha só isso. Eu nem sabia que essa doença existia. Eu nem sabia disso. Você aí, comenta nos comentários. Você sabia dessa doença? Eu não sabia disso, não. Caraca, achei que o jogo tinha inventado alguma doença pra botar na Sofia, mas realmente a doença existe. Clarice está perguntando... Claro, Clarice. Clarice está perguntando se eu quero ir. Ah, se eu quero ir, Clarice, eu não tô nem em casa. Eu posso chamar ela pra vir aqui, né? Cadê? Ela não tá nem em casa. Ela já chegou? Ah, já. Vamos convidar a Clarice pra vir aqui, né? Porque ela convidou a gente pra ir lá, mas a gente não tá podendo, né? Aí convida ela aqui. Ah, jogando bola grávida. Isso. Jogando bola grávida. Eu tô fazendo o quê? Eu tô botando ela aqui pra fazer um monte de caixa. Gente, o Henrique, ele tá com esse negócio assim, buscando consolo. Ô, minha filha, por favor, dá uma atenção pra esse seu marido aqui, que ele tá muito melacólico. Não sei lá como é que fala essa palavra. Falando que tá se sentindo sozinho. Como assim, meu? Dá um beijinho nele ali, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Dá um beijo bem longo nele pra ver se ele... Pera. Tô com a opção ali. Pera aí. Que opção é aquela? Ops. Não. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Abraçar a barriga. Como assim, abraçar a barriga? Depois eu vejo o que é isso. Ah, bota aí pra gente ver o que é isso. Vai lá. Dá um beijo bem longo nele, porque ele tá achando... Ele tá se sentindo sozinho. Ah, meu Deus. Olha que lindo. Ai, eu quero tirar uma foto disso. Eu quero, adoro tirar foto. Meu Deus, desses dois estão assim, ele segurando assim na barriga dela. Olha isso. Ai, que fofo. É muito fofo isso, gente. Ai, dá até pra tirar uma foto. Ai, cacique. Dá pra você tirar uma foto assim? Com ele e ela fazendo a foto da barriga? Ah, por que não? Ai, que fofo. A Clarice chegou. Clarice bateu ela entre... Olha que coisa. Olha. Pronto. Ele tá paquerado agora. Meu Deus do céu. Rebalfa chord. Ai, que bonitinho. A Clarice, ele segurando a barriga dela. Muito fofo. Oi, Clarice. Oi, Clarice. Bem-vinda. Clarice, foi pra onde? A gente tem que preparar o quarto do bebê, hein? Preparar o quarto do bebê. Zonfoni. Loban. Shuna. Panda. Lobanya. Agora ela vai dar um beijão, na fim de todo mundo. O Palhares só ali de buntu com o Palhares. Drag, drag. Pronto, pra ver se ele para com esse negócio, tá se sentindo sozinho, que não sei o que. Ele pegou um... Cadê? Um sentimento aqui, cadê? Onde é que tá o negócio? Aqui, ó. Medo de ficar só. Aí toda hora ele fica assim, ó. Assim, ó. Buscando consolo. E ela pegou a mesma coisa que ele. Ela pegou esse mesmo sentimento também de medo de ficar só. E ele pegou o mesmo negócio que ela. Que é medo da morte também, ele tem. Ela também tem medo da morte. O que tá acontecendo? A paqueradora? Clarice Braga mostra sinais do... Ixi, Maria. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Ela não tá bem não, minha gente. Essa doença aí que ela tá, ela não tá bem. Pera aí. Clarice Braga mostra sinais de... Aquele tipo de personalidade herói. Sim, heróis estão ansiosos para demonstrar coragem para provar... Provar o quê? Provar seu valor e confiança. Caraca, ela tá tontinha. Aí, uma coisa que eu quero fazer com ela também é pra gente completar esses negócios aqui. É com ela. Eu quero completar primeiro com ela, depois a gente faz com ele. A gente precisa visitar. Né? Visitar a... Pina... Cigueira, não sei o que lá. Pessoas aqui, né? Na casa de gente, visitar. Vamos lá. Ixi, ela tá faminta. Claro que ela tá, né? Tá grávida. Tem que tá faminta mesmo. Cadê? Não tem nada aqui pra pegar? Aqui, eu pego a sobra aqui. Vai lá, minha filha. Vai comer. Gente, ela tá pecarando ele e clarece. Clarice, clarece, clarece. Tá pecarando o marido da tua esposa. Da tua esposa que é da tua melhor amiga. Ela tá pecaradora ali. Tá doida. Doida, no caso. A gente tá cheia de caixa aqui. Eu tenho que pegar essas caixas. Botar aqui dentro dela e colocar lá... Vixe, Marinha. Vamos guardar aqui, ó. Algumas coisas aqui na geladeira. Que toda hora esse negócio dela tá cheio. Ela tá comendo, né? Come, que você precisa comer por dois. Vou botar aqui também, é... As flores aqui. Pra guardar. A Clarice tá pecarando o Henrique. Ô, Clarice. Não tem vergonha nessa cara, não. Clarice. Tá pecarando o marido da tua melhor amiga. Ainda na casa deles. Olha como ela tá pecaradora. Olha ele. Dá licença. Sai daí também, vai. Não dá a corda pra Clarice, não, tá? Clarice quer virar inimiga. Só pode. Bora. Ele tá com fome também. Vem comer aqui. Toda hora ele tá com fome, o Henrique. Meu Deus do céu. Deve ter algum bug nesse jogo. O que ele tá fazendo esse povo toda hora ficar com fome. Só pode. Ela tem tendo, mas... Gente, ele toda hora come. Vai lá, vai lá. Deixa a Clarice aí. Clarice tá paqueradora aí. Viu eles dois lá se amassando. Aí ela... Ficou paqueradora. Ela vai atrás dele, ó. Clarice, 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 hein. Presta atenção, hein. Marido, é casado. Tô a menor amiga. Presta atenção. Clarice não tá largando o osso, tá? Lá lá, paquerando ele. Vamos ver se ele vai dar trela pra ela. Ai, ai, hein. Quero ver se ele vai dar trela. Tô olhando aqui. Vendo aqui o negócio dele pra ver se ele vai dar trela pra ela. Eita, que tá tendo uma briga ali. Ixi. É o coelho e a raposa. O coelho sempre ganha da raposa. Você vê que a raposa vai apanhar de novo? Puxa, ela apanha de novo. Sabia ele. Ela sempre apanha. Não sei por que ela procura confusão com os coelhos se ela não aguenta. Ela sempre apanha. Ô, Clarice, olha aqui. O palhares tá sozinha. O paquero palhares. E você? Ela foi dormir. E você, como é que tá? Você? Você venha fazer mais uns moranguinhos. Descartar não. Não posso descartar. Beijar. Não dá beijar ela. Pra palhares não. Senão ele fica todo melancólico. Eu tô me sentindo sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. É um número desconhecido? Estamos consertando a sua linha telefônica. Não atenda nos próximos meses que... É, é trote. Falar nisso, não tá parecendo nenhum ladrão aqui. Nenhum ladrão tá parecendo. Ah, não. Não acredito que vocês foram fazer um negócio com ela doente, gente. Se ela passar pra ele... Meu Deus do céu. Eu ia falar nisso era pra ter mandado ele fazer exame pra ver se ele não tava também. Ai, gente. Eles vieram aqui pra cima fazer um negócio. Fazer o oba-oba. E ele... E ela tá doente, né? Gente, eu tô com medo. Porque a pele dela voltou a ficar toda manchada de novo. E ela tá grávida. Tô com muito medo de acontecer alguma coisa. Muito medo de acontecer alguma coisa com o bebezinho. Tratamento pra mim no primeiro dia. Peraí, o que que é isso aqui? O que que tá escrito aqui? Sofia está em tratamento para que me... Dura indicação pode ter efeito colaterais. Ela mal pode esperar para acabar com esse tratamento. Ah, ela foi em tratamento. Dona as costas. Ela tá no segundo, indo pro terceiro, né? Pescoa... Contura... Esse oba não foi muito bom. Que vergonha. O que mudou se eles fazerem nada? Diz que é melhor botar ele pra usar coisa, né? Sei lá. Ai, ai. Pardei a casinha dele aqui dentro. Vamos pegar de volta, tá? Pegar de volta. Ai. Aqui. Aqui. Se quiser frio de novo, aí a gente tira. Pegar de volta. Esses dois aí. Fazendo as coisas que ninguém manda. Tá até agora? Meio Jesus do céu. Tô até agora fazendo isso. Tá bom. Ó o pai Ares ali. Gente, eu não tinha uma TV aqui. Eu tinha uma TV. Cadê minha TV? Sumiu. Eu tinha uma TV. Eu tinha um sofá também aqui. Gente, isso aqui é as coisas dele. Ixi, o vento tá lá tudo aqui. As coisas lá da casa dele. Ele veio pra cá. Gente, eu tinha uma TV. Tinha um sofá. Não tinha? Sumiu a TV e o sofá. Pois é. Pois o jogo me roubou. Uma TV e um sofá. Agora que eu vim reparar assim, sabe? Não, eu senti que tava faltando alguma coisa. Que tava vazio esse lado aqui. Ai, jogo. Você me roubou uma TV. Eu não tenho problema não. Depois eu vou ter que pegar tudo. Não vou gastar dinheiro por isso agora. Mas o jogo vai me pagar isso aí, viu? Depois eu vou pegar o dinheiro. Depois eu vou ver quanto foi que custa aquele sofá. Se eu lembro quando foi o sofá. A TV eu achei no lixo, tá? Eu achei no lixo a TV. Mas era pra ter outra aqui. Poxa, tem as coisas do meu... O gado do cachado. O que vocês tão fazendo? Eita, Sofia. Acho que você tem que ir pro médico de novo, não tem não? Acho que tem que ir de novo no médico, Sofia. O que eu vou fazer, garota? Sofia, troca de roupa. Onde deu? Vai ficar assim? Quando a gente precisa... Vocês vão ver aqui como é que eu faço. Dá pra mandar você ir pro médico. Abre o guarda-chuva. Aí, eu tenho que ir... Tratamento. Obter medicamento preventivo de... É, melhor fazer isso, hein? Vai lá, Sofia. Médico de novo. Eu acho que... Eu tenho que ir de novo. Porque daqui a duas horas, não é não? Ela tem que ir? Não sei. Eu tenho que ver quando é que tem que ir de volta. Entender. Eu tenho que mandar ele também. Eu quero ver se você também... Mas acho que ele não tem, não. Porque ele não tá tendo sintomas nenhum. Mas eu quero saber. Eu tô aqui me pensando. Como que ela pegou isso, gente? Ó. Eu quero que ele vá fazer o teste aí. Vai fazer esse teste aí. Tem que ir pra rua pra fazer esse teste? Tem que ir lá no médico? Acho que ele vai ter que ir testado. Ah, e a gente ia ir no médico lá naquela hora. E o resultado vem por e-mail. Acho que o nosso resultado vem por e-mail, né? Ou a gente pode pegar o resultado pelo computador. Sei. Passar informação de conta. Caciu. A cara é essa. Tá. Daqui a nove horas, pelo que eu entendi. A gente tem que ir lá de novo. Daqui a nove horas. Né? Fazer até dois. O Henrique ainda tá no médico. Então, a gente não sabe se ele tem alguma coisa. Mas acho que o Henrique não tem, não. Agora, como é que ela pegou essa? Espera aqui. Ah, não sei. É, vai dormir, mulher. Vai dormindo. Anda. É você. Deu um, dois. Eu fico profundo. Você vai dormindo. Anda. Ele também tem a mesma doença que ela. Henrique foi diagnosticado com o Cade. Tá. A mesma doença que ela. Essa aqui, ele não tá tendo sintomas, né? Ele não tá tendo nenhum sintoma. Henrique foi diagnosticado com ele. Vamos saber o que está acontecendo agora. Melhor fazer o tratamento direito. Ah, vem cá. Você foi medicado? Você foi medicado? Agora, os dois. Será que ele se passa pra criança? Por que não, né? Vai dormir também, anda. Tadinha. Sufia tá com os hormônios totalmente fora de controle. É, a gravidez, né? A gravidez deixa a mulher assim. A Sufia tá chorando. Tadinha, Sufia. Grávida e ainda doente, né? Meio, Jesus. Vai lá comer, Sufia. Vai, vai comer. Tadinha. Aí, pronto. Tadinha. Você não dormiu não, Palhares? Palhares tá aqui dançando. Sufia está triste demais. Palhares ligou o rádio ali e tá dançando. Vai, moleque. Achei. Agora eu achei o negócio do mod. Tem manga, laranja aqui. Uva, outro tipo de uva. Diferente. Arroz. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Eu não tava achando agora. Do nada eu achei. Do nada o negócio saiu aqui. Olha, tem uma marca de ultrassom aqui. Então, acho que eu vou ter que colocar essa marca de ultrassom lá no post, hein? Pra funcionar, hein? Essa marca aqui de ultrassom. Colocar lá. Isso aqui é o quê? Cama de exame de... Olha, outra cama aqui. Cama hospitalar. Olha, isso aqui é cama de quê? Capacitude e saúde das mulheres. Tá no centro da nossa filosofia de zague, né? Cama de ecologista. Tá. Faltou. Malharia. Não tem esses negócios. Ah, dá pra plantar. Sem hora que me coma aqui. Tá fazendo o quê? Cadê? A outra. Tem hora que a outra venha plantar. Plantar ali coisa nossa. Plantar tudo isso aqui. Eu botei dois de cada. As uvas eu botei um só, né? Então, pegar um pouquinho de uva aqui. Tem uma uva dessa e uma dessa. Seria melhor ter duas de cada também. Duas uvinhas. Ó, essas daqui são 33. Eu optei pra comprar uma dessa e uma dessa. O filho tem que fazer o tratamento daqui a pouco. Eu não vou começar não, hein? Tá colhendo isso. E já pega esse bico aqui também. Porque isso aí é danado. Eu vou mandar ela fazer esse aqui primeiro. Pega esse... Pega ele primeiro. Agora você vai aplicar aqui. Coletar. Coletou ele. Aqui. Bora, amor. Vamos lá pra fazer o tratamento de novo. Ah, cadê? Deixa eu pegar aqui. Ó. Coletar todas as garrafas perfeitamente envelhecidas. Então, tá? Então, na verdade... É. É preciso coletar primeiro antes de colocar... Já tem um set aqui que é pra envelhecer de morango. Então, essa daqui já tá perfeitamente, ó. Envelhecidas. E agora a gente vai colocar... Ah, essas outras aqui. Envelhecer. Deixa eu pegar essas caixas aqui. Vou botar ele pra... É, eu acho que ele não é bom pra botar pra vender ali não, hein? Mas ele precisa vender o vinho, né? Deixa eu mandar... Bota as coisas aqui. Ela tá plantando os negócios ali. Abrir. Coisas aqui. Boa. Vinho. Três garrafinhas de vinho aí, meu filho. Bem envelhecido, tá? Bem envelhecido. Tá mais envelhecendo aqui. Deixa eu ver se é que faz a adega tudo cheia. Não tem nada envelhecido, ó. Ô, mulher. Termina aqui. Continua. Venha terminar ali. Ô, gente. Tá ali. Ajuda aí. Você já... Ô, você não. Você... Eita. Você tem mais coisa aqui, ó. Plotar. Ainda vai plantar lá. Isso. E depois a gente vai vender algumas coisas aqui lá no supermercado. E aqui eu só vou vender essas coisas, assim. Vou vender mais esses cristais. Esses negócios aqui eu vou vender. Mas aqui não. Tá? Depois guarda essas flores aqui dentro. Talvez flores... Dá pra vender algumas, né? A gente tem muita flora. Muita flor. E a gente não vai usar essas flores. A gente precisa vender. Tipo... Pelo menos a metade delas, caso... Dá pra pegar a metade? Ó, só aqui. Sem dela custa 400. Quero a metade disso aqui. Caraca. Viu quantas flores dessas tem? Como é que eu pego a metade? Tá indo tudo de uma vez. É, um jeito é levar elas e não vender... Não vou vender tudo, mas eu vou vender um pouco. Porque tem muita flor. Eu não vou usar pra fazer arranjo. Não, não vou usar, não. É muito... Olha isso. 17 aqui só de rosas. Tá? Eu acho que rosas eu não vou vender, não. Porque eu vi que rosa... Dá pra fazer coisa ali com rosas. Cadê as rosas? Meijou nas calças. A barriguinha dela cresceu mais ainda. A barriga ali... Cresceu mais ainda. Vai lá, mulher. Ela me fez xixi nas calças. Porque a outra tava lá dentro do banheiro. E ela não podia ir. Ela não podia ir pro banheiro e mandar ela sair. Ai, tá bugado esse The Simmons. Ai, já tô reiniciando. Vai tomar banho agora, mulher. Eu tô mandando ela ir tomar banho. Ela não vai. Meu Deus. Toma um banho aqui. Toma uma ducha. Vai. Ela não sai do lugar. Não sai. Vem pra cá. Ela não pode passar por cima das plantas? Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, ela não pode passar por cima das plantas, tá? As plantas bugou ela. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Ela tá tonta. Ela não vai tomar remédio não, tomático? Porque ele tomou. Ela passou a mão na barriguinha. Tá, a gente vai vir aqui, Sofia. Aqui, Sofia. Vamos pechinchar aqui primeiro, pra gente vender umas coisas aqui primeiro. Isso aqui também serve como ponto de ônibus. Plargs. Vou vender umas coisas aqui. Opa, ganhou 25% de desconto. Viajar, comprar, vender. Vai vender umas coisas aqui. Vai, vai. Vender tudo isso aqui. Fazer um bom dinheiro. Um, e, e. Não sei se esses amarantos eu faço alguma coisa com eles. Mas, eu não sei. Essas amoras aí. Esses amarantos também, eu não sei. Tem um monte dele. Não sei não. Ave do paraíso. Não, essas ave do paraíso. Amor da terra. Ó. Deu 23. A gente vai fazer aqui. Olha, porque eu tô vendendo aqui. Se eu vendesse na mesa, ia dar muito mais, né? Mas, eu resolvi. Aqui, eu tô vendendo tudo por 25% de desconto só, né? A mais. Aí, tô ganhando 25% só a mais. Se eu fosse na mesa, eu ia ganhar 100, 200 a mais. Isso é bem mais. Bem mais do que esse aqui. Mas, é porque eu não quero vender essas coisinhas na mesa, não. Na mesa, eu quero vender os outros lá. Ok. 23. Vamos com 24. Gente, como assim? A gente tinha 23. A gente tinha quanto de dinheiro aqui com nós? A gente não era pra ter mais do que isso, não? Oxi. Cadê nosso dinheiro? O que aconteceu aqui? A gente tinha o quê? 13? A gente era pra estar com uns quase 40 aqui. A gente pagou alguma conta? O Silvio pagou conta? Ah, esqueço tudo. Temos que colher agora. Ela não preparada até que você controle gestando-se novamente. Gente, eu não tô entendendo. Oxi. O que aconteceu aqui? Tem que ver na gravação se o dinheiro saiu. Quando eu coloquei, tipo... Gente, acho que eu tinha uns 13 ali. Uns 13. E por que que eu tenho 24? Acho que o dinheiro, tipo... Saiu. Bugou. Eu vou ver na gravação depois quanto que eu tinha. Porque 23. Não foi 23? 23. Era pra ter o quê? 23 com mais 13? Uns 30 e pouco? Oxi. Que viagem. Tratamento de com mais de dia 4. Tá em tratamento. Será que a gente tem que ir lá fazer o tratamento, né? Tem que voltar lá. Porque, ó... O negócio dela não sumiu da pele. Cadê ela? Temos que voltar lá, ó. Não sumiu. Opa. Voltar lá pra fazer o que tá certo. Ok. Tá lá. Tratamento. O que você tá fazendo? Eu vou mudar o controle pro Henrique. Gente, eu tô acostumada com o meu dinheiro. Deixa eu ver aqui no correio. Minha conta foi paga? Não. Total vai de 10. Minha conta não foi paga. E meu dinheiro... Gente, eu tô com o dinheiro que eu fiz. Cadê o dinheiro? Sumiu. Eu vou cancelar. Eu vou cancelar. Quando terminar aqui. Na verdade, né, galera? Já tá com o vídeo. O tamanho bom aqui o vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês aí no próximo episódio. Eu quero agradecer a sua presença. Seu carinho, tá? Se você chegou até aqui. Muitíssimo. Obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão. Pra dar aquela força no vídeo. Seu comentário também. Não esquece também de dar uma olhadinha também nos outros... Na outra série aqui do canal, tá bom? Porque tem Sunnyside e The Sims aqui. Tá bom, galera? Vejo vocês. Um beijo, um cheiro... Esse mar...